Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka e hoje saiu a atualização do update da Donut Media. E hoje a gente vai dar uma breve espiada em cada um dos carros da Rocket Bunny para a gente ter uma ideia se eles vão ser bons ou não. Aí depois a gente vai fazer uma tonagem e análise de cada um, beleza? Começando com essa BMW M3 1997. Mano, olha só o jeito que ela ficou aqui. Eu fiz uma configuração bem rápida, eu vi que ela se encaixa muito bem na classe A. Tem aderência, tem potência, então provavelmente vai ser um carro muito bom na classe A, viu? Deixa aí nos comentários o que você achou do designer da BMW. Agora a gente vai dar uma olhada na BMW M3 2005. Cara, é assim que ela ficou. Deixa aí nos comentários o que você achou. Eu gostei muito da parte da frente, a traseira nem tanto, mas tá legal ainda. E mano, esse carro aqui eu acredito que ele vai ser muito melhor do que a outra que eu tinha mostrado antes, a 97. Esse carro aqui tem, se eu não me engano, 1300kg, 500kg de potência. Tem uma aderência muito, muito boa. Classe A, esse carro aqui vai ser classe A. Talvez se o pessoal quiser testar depois na S1, um tração traseira, né? Mas eu vi que esse carro aqui vai ser um carro excelente classe A, tá? BMW M3 2005. Agora a gente vai dar uma olhadinha no Honda NSX 1992. Mano, 1130kg, 890kg de potência, classe S1. Aderência 67, 1,30kg. Esse carro aqui vai ser bom. Eu boto fé que esse carro aqui vai ser bom e outra. Eu acredito que a galera e os viciadão vão meter esse carro aqui, tração traseira. A WD já é bom. Tração traseira vai voar, viu? Se der pra colocar tração traseira. Do jeito que tá aqui, eu só tô fazendo uma breve configuração. Já tô vendo que esse carro aqui salvou, viu? Esse aqui é o Honda S2000 2003. Esse aqui eu dei só uma breve olhada mesmo no kit, coloquei algumas pecinhas e eu já vi que ele é um carro bom classe A. Já é um carro muito bom na classe A, 1500kg, 1300 de potência, aderência muito bacana. Não dei uma olhada nele na classe S1, mas provavelmente pode ser um carro bom na classe S1. Esse aqui é um dos mais bonitos que eu vi até agora, hein? Com esse kit aqui da Rocket Bunny, velho. Ficou bonitão, hein? A gente vai dar uma olhada agora no Lexus RCF 2015. Esse Lexus aqui, eu acredito que ele vai ser tipo o Corvette da classe A. Classe S1, acredito que não vai dar pra colocar ele não por causa do peso. Tem pouca aceleração GS lateral, mas eu acredito que na classe A esse carro aqui vai ser um carro bom. Vai dar pra tirar ele da garagem, né? Ele tava preso lá, agora com esse kit aqui, deu uma salvada na aerodinâmica do carro. Vamos dar uma olhadinha agora no Mazda MX-5 Miata. Mano, o Miata tá aqui, eu achei ele muito bom, os números na classe A. Não dá pra gente tirar conclusões agora, porque eu tô fazendo um teste rápido aqui, a gente nem andou com os carros. A gente pode fazer depois alguns testes, né? Com cada um depois. Mas só pra gente olhar de cara, eu gostei dos números dele, tá? Vamos dar uma olhada agora no Mazda RX-797. Cara, os números dele de aderência... Eu tive que colocar esse aerofoil aqui, porque o da Rocket não é ajustável, tá? Mas o kit da Rocket tá aí. Tem outro kit dele, né? Que parece o Muscle, mas eu prefiro esse aqui. Ficou muito top, né, mano? E eu acredito que esse carro aqui vai ser bom, tanto a WD ou RWD também. Ele sempre foi bom na classe A. Ele vai melhorar muito com esse kit aqui. Porque pelo que eu tô vendo, esses kits da Rocket tá vindo com um pouco mais de aderência comparado aos outros kits que estão disponíveis. Esse aqui é o Nissan 240SX-SE. Eu nunca vi ninguém andando na classe A com esse carro, mas só de eu ter colocado esse kit aqui, aumentei o tamanho do ar ali pra ficar bonitão. E ele já tá um carro muito bom na classe A. Tem como colocar aerofoil do Forza. Abaixa mais o nível dele ainda. E dá pra você colocar mais peças. Só que a gente só tá dando uma espiada. Mano, e que carrinho legal, hein, velho? Acredito que a galera aí do Tração Traseira Classe A vai curtir esse carro aqui. Esse aqui é o Nissan Z 432. Mano, esse carro aqui tem 500 cavalos e pesa 932 quilos na classe A, velho. Esse carro aqui, se ele não for bom... E com V8, tá? Com V8, então. Se esse carro aqui não for bom, esquece, viu? Caraca, 900 quilos, 500 cavalos. Esse aqui é o 350Z 2013. Esse aqui, eu acho que ele vai ser apelão classe A. Porque apelão, assim, de aderência, tá? De velocidade tá muito bom. Tá na casa dos 500 cavalos, que são os carros normais. Não fez o teste ainda RWD, né? Mas a gente vai fazer os vídeos de análise desses carros depois. Mas classe A esse carro aqui vai ser muito bom. Mano, tem muito carro pra testar. A galera vai ter que testar vários carros. Esse aqui é um dos carros que eu acho que tá com aderência nível Corvette classe A. Ah, muito bom. Esse aqui é o Nissan Silvia 1998. Mano, olha o jeito que esse carro ficou, velho. Ficou parecendo um Muscle. Ficou bonitão, cara. Olha a traseira dele. Infelizmente, esse aerofoil da Rocket não é ajustável, tá? Então, às vezes, você vai ter que colocar aquele grandão feoso ou feoso do Forza. Mas, cara, o carro é bem insano. E eu tô vendo que ele se encaixa na classe A. Eu tô fazendo os carros padrão AWD. Pode ser que vários modelos aqui você faz eles RWD pra quem tem mais experiência de jogo e consiga controlar. Mas, pelo menos, a AWD tá dando pra segurar de boa, pelo que eu tô vendo aqui. Esse aqui já é o Nissan Silvia 1994, que a gente vai olhar agora. Cara, esse aqui, ele vai ser um carro classe A. Agora, eu não sei se vai ser RWD ou vai ser AWD. Eu só sei que pra ficar top mesmo de aderência, tem que colocar o aerofólio do Forza, tá? Mas o bichão ficou bonitão e ele tá quase encostando ali, ó. Não, tá encostando aqui. O já bugou aqui. Ele é tão rebaixado. Muito top esse aqui. Ficou bonitão, né, velho? Deu um ar mais moderno pro carro. Gostei desse kit aqui. Esse aqui é o Silvia 1993 Spec R. Cara, esse carro aqui vai ser um bom carro classe A, mas você não vai acreditar nisso aqui, não, velho. Mano, o que é isso aqui, cara? Velho, o que... Mano, isso aqui é um adesivo? Deve ser um adesivo. Velho, isso aqui já tinha aqui no jogo? Ou é novidade? Porque isso aqui eu nunca vi, mano. Ai, ai, ai. Você não tá entendendo. É um adesivo, né? Deve ser um adesivo. Porque não faz sentido, não. Porque não tem profundidade nenhuma. Muito louco, cara. Olha isso. Caraca. Esse aqui não precisa nem mexer demais, né? A gente já sabe que já é um carro bom classe B. E com certeza vai ser um carro excelente na classe A. E esse aqui eu acho que é o primeiro modelo que o aerofólio da Rocket Bunny é ajustável, tá? Então você vai poder utilizar. Se ele tiver o mesmo desempenho dele lá do Forza Horizon 4, vai ser um carrinho muito bom. E com esse kit aqui ficou da hora demais, hein? Agora a gente vai dar uma olhada no Porsche Cayman GTS 2015. Mano, eu acredito que esse Porsche aqui vai ser bom. Os números dele de aderência tá 10 a menos de que um carro normal S1. Porém, ele tá 100kg mais leve de que um carro AWD normal classe S1. Então eu acredito que esse carro aqui vai ser muito bom. A gente não sabe ainda se ele vai ter aquele desempenho que tem lá no Forza Horizon 4. Mas eu acredito que vai ter sim. É um carro muito, muito top, né, velho? Quando fica com esse kit aqui, fica top pra caramba. Agora a gente vai dar uma olhada no Subaru BRZ 2013. Eu configurei o meu aqui pra classe A. Pra classe A, tá? E ficou muito bom de aderência. Peso, potência, muito bom. Pra acima dos carros padrão classe A. Motosão V8 tem que ter, né? O carro ficou muito bom. Acredito que vai ser um carro excelente na classe A. A gente pode ver depois na S1, mas eu acho que ele não vai ter aderência suficiente pra S1, não. Esse aqui é o Toyota GT86 2013. O Toyota eu fiz uma breve configuração. Praticamente a mesma coisa do Subaru BRZ. Então eu acredito que os dois vão ser dois carros bons na classe A. Eu acho que eu não vi ninguém jogando com esse carro aqui na classe S1. No Forza Horizon 4 eu tô pegando como referência o Horizon 4, tá? Esse aqui é o Golfão MK2. Mano, esse carrinho aqui, ele vai se encaixar bem na classe B, eu acredito. FWD, classe A FWD também. Dá pra colocar ele a WD classe A pra ficar mais tranquilo de controlar. Eu acredito que esse carro aqui vai ser um carrinho bom. Ele promete, hein? Cara, nosso Golfão R 2014 agora vai ter body kit pra ele. Vamos ver. Cara, dá pra fazer muita coisa nesse carro, tá? Esse kit aqui salvou muita coisa. Ele já é um carro bom na classe A, né? A gente ganha corridas com ele na classe A. Agora com esse kit ficou melhor ainda. Uma pena que esse aerofólio aqui não dá muita diferença de aerodinâmica, né? A gente vai ter que utilizar o do Forza, quem quiser. Eu não vou utilizar, eu nem utilizo na outra versão e o carro já anda muito bem. E aí, deixa nos comentários o que você achou desses kits da Rocket Bunny que chegou pra gente. Esse aqui eu achei engraçado, mano. Eu não lembro desse negócio aqui, tá? Se você é novo no canal, fica ligado. Já se inscreva na descrição do vídeo aí. Tem uma lista de dicas do Forza Horizon 5 pra você. E depois a gente vai começar a fazer os testes desses carros aqui pra ver a classe ideal de cada um deles. Esse vídeo aqui só foi uma sugestão pra gente dar uma olhadinha nos carros, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.